Após fazer sucesso interpretando o personagem Sabiá, a chefe do tráfico no Morro do Beco na novela das nove A Força do Querer, 2017, Jonathan Azevedo, voltará ao ar na Globo. O ator se tornou conhecido dentro, e fora, das telas do país, e ganhou o troféu de revelação no programa Domingando Faustão. Este ano, ele colhe os frutos e estreia Ilha de Ferro, uma série sobre o universo dos embarcados nas plataformas de petróleo. Dirigida por Afonso Poiarte, a nova produção da Globo, também comparará com Cauã Reimonde, Maria Casadevao e Sofia Charlotte no elenco. E Jonathan comemora? Não faço papel de bandido, disse ele à revista GQ. Apesar de sucesso recente, o ator coleciona mais de 10 filmes e 14 novelas em sua carreira, como Salve Jorge, Tim Maia, Cidade dos Homens, entre outros. Seu sucesso é fruto de uma vida dedicada, ao que ele sempre sonhou. Além de um grande artista, também é um ser humano da melhor qualidade, que vai crescer muito, disse o Tom Mello, que conheceu Jonathan em Meu Nome Não É Jone, 2008, filme em que ele participava como figurante. Mas porque o outro lado do paraíso, foi um fenômeno de audiência recentemente, Jonathan estreou na passarela na Veste Rio, onde desfilou pela Griffith Paradisi. Aspas fechadas, ele é o cara mais estiloso do Brasil atualmente, esse é um de seus talentos naturais, afirma Cauã Reimonde, de quem o ator se aproximou durante as filmagens de Reza a Lenda, 2013. Juliana Paz, que contrassenou com Jonathan em A Força do Querer, também não mede elogios ao ator. Quando souberam que ele estava escalado para a novela, todo mundo me falava. Você já conhece o Jonathan? Ah, ele é demais. Ele é mesmo. Esse tinha que ser o título da matéria. Olha eu já me metendo. Em entrevista a GQ, ele e a capa da edição de aniversário da revista, Jonathan, fala sobre trajetória pessoal e profissional, adoção, sucesso, motivação e próximos passos. Cauã Reimonde me ensinou a diferença entre sucesso e fama. A fama é uma coisa que pode acabar, e a qual você não deve se prender, mas o sucesso é construção, fortalecimentos e amadurecimento. E foco também. Não vou durar só cinco anos como ator. Cheguei no sapatinho, mas cheguei pra ficar. O seu pai, parceiro, declarou ele ao falar sobre a diferença entre fama e sucesso. Ao comentar sobre a infância, e os amigos de fora da comunidade, Jonathan relatou episódios de preconceito. Era tudo nosso, eu me sentia em casa no meio deles. Devia ter gente que pensava. O que aquele naguinho tá fazendo com esses playboys? O Leblon queria me ver distante, mas eu sempre estive perto. Ipanema queria me ver na China, mas eu tava no arpoador surfando. No caminho até a praia, as madames me vinham e abraçavam as bolsas. O contraste social era tão grande quanto a proximidade que a gente tinha. Não havia com fugir deles, nem eles de mim. Adotado, o ator afirmou que correr atrás dos sonhos, é o que o move. Conhecer a minha mãe de sangue, não é o que me move. O que me move, é correr atrás do meu sonho. É fazer uma obra na casa da minha mãe, montar uma biblioteca na comunidade, porque conhecimento muda a vida, e é transformador mostrar, que sua vida mudou por causa do conhecimento. Não era nem pra eu estar vivo. O Brasil tem tantos não era, e que se ampliam pro afrodescendente, pobre, favelado. Juntei todos os não era e transformei no eu posso, contou Jonathan, que ainda falou sobre como escolheu a profissão. Dois pontos aspas fechadas fiz, uma cena e o diretor falou, se tu quiser ficar rico, nunca saia do palco. . .